Voce a brilha, voce a brilha Um rio, um fogo e uma reza Uma lua e um sol sabendo a boca da terra Venha no lugar pra relaxar Eu vou de ti, eu vou de ti Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Venha no lugar pra relaxar Eu vou de ti, eu vou de ti Pra quem tem fé A vida nunca tem Venha no lugar, venha no lugar 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 Se eu usar a mão Na superfície De qualquer manhã As palavras Que no livro Sempre virá O livro sempre virá Sempre virá Sempre virá Sempre virá Agora Poder ou perder Poder ou perder Veste na mão de luz Oh, oh, oh Oh, oh It's a face De uma maneira Chega Vivos Aqui, agora Não confusa Som sus E faz como um calma Oh, oh, oh Mais, mais Mais, mais Are you there?